Olha para esse rio. Parece tranquilo à primeira vista, não é? As águas são calmas, quase não há correnteza e a superfície é toda coberta por um tapete verde de água peça. Parece tudo muito saudável, certo? Mas todo esse ver pode enganar. Plantas podem ser um indicativo da saúde de um ecossistema aquático, mas também da falta dela. Quando há um crescimento exagerado, como vemos aqui, é um indício de que o equilíbrio natural foi perturbado e de que o sistema está sofrendo um processo de eutrofização. O que estamos vendo aqui é o rio Poti, no estado do Piauí, afetado por um processo chamado eutrofização. Esse fenômeno ocorre quando uma quantidade excessiva de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, vindos do esgoto sem tratamento ou da agricultura, são despejados na água, causando um crescimento também excessivo de plantas e almas. Casos como o do rio Poti não são isolados. Em várias partes do mundo e aqui no Brasil, rios, lagoas e até reservatórios de água potável sofrem com os impactos da eutrofização. Esse problema afeta diretamente a biodiversidade aquática, a qualidade da água e as populações ribeirinhas principalmente. A eutrofização é um fenômeno desencadeado pela alteração do processo de deposição de nutrientes em ambientes aquáticos, normalmente de água doce. Em condições normais, nutrientes do solo são levados pela água da chuva ou de outras fontes e se depositam em corpos d'água, como rios e lagos, onde as plantas desses locais os utilizam para crescer. Porém, se o fluxo de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, aumentar muito e se tornar excessivo, o crescimento das plantas desses locais aumenta também, desequilibrando todo o ecossistema. Uma das principais causas disso tudo é o uso excessivo de fertilizantes na agricultura. Quando os fertilizantes são aplicados em excesso, esses nutrientes acabam sendo levados pela chuva ou pela irrigação, e se infiltram no solo, chegando até os rios e lagos. Outra causa importante é o despejo de esgoto sem tratamento, uma triste realidade em diversas regiões do Brasil. O esgoto doméstico libera grandes quantidades de matéria orgânica no ambiente, desequilibrando o ecossistema e, ao mesmo tempo, elevando o risco de propagação de doenças. E não podemos esquecer também da poluição industrial. Resíduos de fábricas com poluentes variados são frequentemente despejados em corpos hídricos, sem o devido tratamento e, muitas vezes, a depender de sua composição, podem dar início ao processo de eutrofização. Depois disso tudo, não é difícil perceber que a principal causa da eutrofização é a falta de responsabilidade humana. Mas é importante lembrar que, assim como somos parte do problema, também podemos ser a solução. Certo, agora já sabemos como se inicia o processo de eutrofização. Mas qual é a relação entre o aumento de nutrientes e a diminuição da qualidade da água? Como podem observar, há uma grande massa verde no rio, que são microalgas e serobactérias. A quantidade excessiva de nutrientes faz com que esses dois se reproduzam exageradamente, junto a micro-organismos aeróbicos, que usam oxigênio, e anaeróbicos, que não usam oxigênio. Essa proliferação exagerada de microalgas e cianobactérias chega a tal ponto que formam uma camada no corpo d'água que impede a passagem de luz e a troca de oxigênio com a atmosfera. Esse processo acarreta na morte de plantas aquáticas, visto que não conseguirão realizar fotossíntese pelo bloqueio da luz, ao mesmo passo que micro-organismos decompositores aeróbicos irão utilizar da matéria orgânica e do oxigênio restante para o processo de decomposição, diminuindo ainda mais o nível de oxigênio dissolvido. Com um baixo nível de oxigênio, algo terrível acontece. Espécies aeróbicos desse ecossistema aquático, como peixes, começam a morrer pela falta dessa molécula tão vital, levando a tristes e preocupantes cenas como essa. Além disso, micro-organismos anaeróbicos irão começar a realizar a decomposição, liberando produtos de cheiro forte e tóxicos. Além de todos esses impactos ambientais, a população também sofre. A péssima qualidade de água desses rios e reservatórios impede que sejam usados de imediato para a superior demanda local. Além da falta de água, o próprio comércio da pesca, que muitas vezes é um meio de subsistência da população, é criticamente afetado. Somando assim, junto aos custos elevados para o tratamento dos corpos de água, um grande prejuízo econômico para o local. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é descobrir qual ou quais são os causadores do excesso de nutrientes na água. Uma vez que a fonte dos nutrientes é cortada, a recuperação do ecossistema se torna muito mais fácil. Depois, é preciso retirar esses nutrientes a mais e reoxigenar a água, o que pode ser feito de forma natural ou artificial. Além disso, também é fundamental reintroduzir as espécies que habitavam o local afetado, para que o ecossistema consiga se reequilibrar. E por fim, é necessário um esforço para conscientizar toda a população e autoridades responsáveis sobre o valor da conservação dos ecossistemas aquáticos. E que o processo de recuperação é muito caro e demorado. Sendo que a melhor solução para este problema é evitar que ele aconteça. Seja tomando medidas para ampliar o tratamento de esgoto, ou por meio da fiscalização do uso de agrotóxicos e tratamento de resíduos industriais. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor os impactos da eutrofização e como podemos combater este problema. Agradecemos por nos assistir e por se interessar pelo tema. Por favor, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!